Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Amores trazendo mais um vídeo pra vocês, vamos trazer mais um jogo de corrida mobile, galera! Asphalt, é isso aí, esse joguinho aqui é bem legal, eu já trouxe um no canal, agora a gente vai fazer mais um videozinho de corrida, vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro lugar, hein? São várias corridas aqui, vamos ver se a gente consegue manter o primeiro lugar em todas, então já coloca aí no comentário se você gostar do vídeo e vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Show de bola, galera. Tô finalizando aqui mais uma corrida. Esse joguinho é bem legal. Passamos. Nossa, passei, 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 passei. Falta pouco, galera. A gente tá quase acabando aqui. Vamos acelerar. Estamos com a quarta... Opa. Terceiro. Terceiro. Ficamos com o... Ficamos com o... Ficamos com o... Ficamos com o terceiro lugar, galera. Ficamos com o terceiro lugar, galera. Ficamos com o terceiro lugar, galera. Muito bom mesmo. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Valeu. Fui!